Olha só que tá de volta, é o Rodrigo Fernando do Pão! Cês tão tranquilo? Eu tô muito feliz, porque hoje é um dia especial Um dia de mostrar o milagre de Deus Antigamente eu só tinha o moreno do deserto Agora eu tenho também a morena A morena do deserto Vem a cá minha serva Cê achegui Cê achegui Oi amor, o que eu trouxe? Cê ia fazer o meu café, né? Você não gosta do meu café não, garota? Gosto, amo, com leite Olha que meia chatinha que eu arrumei Gente, tudo bom? Vocês que eles abertos soles Oi, gente Minha morada Viu de verdade Um brinde Vamo, amor, se lembra Um brinde pra nós dois Vamo, amor Ei, ficou tremenda Noitinho Eita, que coisa tremenda Pra ficar gostoso, né? Que coisa maravilhosa de Deus Pra ficar bom, né? Agora todos os elogios que eu falava pro café, eu falo pra você Ai, que fofo, é mentira É verdade É mentira Eu falo sim que você é meu docinho Meu amargura Vem se em quando, vem se em quando Ele é meu brudinho É É, você gosta do meu de Deus? Pra quem pensou que eu era gay Porque tinha um pessoal que me comentava, hein? Que eu fazia um vídeo de crente afeminado na igreja O pessoal vai... Mas vocês sabiam que tem muito gay que ainda arruma namorado, viu? Arruma? Arruma Mas eu sou macho, rapaz Mas tem filho de tu? Eu sou macho, meu irmão Que às vezes eu zoava muito, né? Que tem uns caras que vão reger Aí os caras vão reger assim, ó Ah, não Amor, vai, fala de nós que você veio falar de jeito Aí eu falava assim, qualquer dia Esse irmão vai casar com um branco desse aí, que... Misericórdia Vamo falar como nós se conhecemos Vamos Foi assim, ela me seguiu no Instagram, né? Que eu morro no Instagram Aí ela seguiu, mandou mensagem pra mim dizendo Nossa, como você é maravilhoso Como a sua voz é linda Eu estou aqui carente de amor Preciso liberar esse amor que está preso dentro de mim E soltar pra você Vamo se encontrar pra nós dar uns beijos e orar Aí eu falei isso Claro, por que não? Mentira, gente Eu ia precisar ser minha amiga Ah, na verdade, ela... Ela não conheceu? Aí ela chamou uma amiga dela pra... Não, a gente... Não, amor Contra as coisas direito A gente ficou conversando no meu pimpão Aí eu achava ele muito o jeito perfeito, minha amiga Que ela encalhada e cunha Aí a gente ficou conversando Aí ele me deu o WhatsApp dele E eu não chamei porque eu estava interessada nele Aí no outro dia ele me mandou mensagem de novo Você que estava apaixonado por mim Não, não é verdade Quando eu olhei ela eu falei Nossa, que moça bonita Que eu... Era recém-chegada aqui no... O Barulhos, né? Não é uma moça bonita Eu estava sem moças pra gravar vídeo, né? Paródia, essas coisas Que eu precisava de mulher às vezes E eu não tinha Falei, não Fazer uma amizade com essa menina Que ela era muito pra frente Muito animada Muito alegria Que nem fez Essa menina deve ser boa pra gravar Fazer uma amizade com ela Aí depois eu usei ela pra gravar vídeo Eu gostava pensando em me usar Essa parte inclusive eu não sabia, gente Era tudo interesse Pensando em me usar Aí foi que nós fomos no culto, né? Não, inclusive eu que chamei, tá, gente? Vocês ficam achando que ele é super crentão Mas eu que chamei, tá? Minha filha, me respe... Respeita o servo de Deus e te dou um tapa? Eu tenho muita paciência com mulher, não, irmão Mulher pra mim... Mulher comigo é igual bife Quanto mais bato, melhor fica Mulher pra mim é igual relógio Só no braço, né? Não é, tá, irmão Eu tô brincando Só no meu braço Não dá nem pra ficar em brincadeira, não Nós fomos pro culto e ela foi Ela chamou a amiga dela pra ir Porque ela queria apresentar Só que a minha amiga não foi Eu fiquei com dó De deixar ele fazer Ô, amiga feia, Jesus Peguei e mandei mensagem pra ele assim Ela não vai A gente vai nós dois Aí ele falou assim Super descontraído Não, tudo bem Vamos ter uma igreja Vamos numa outra igreja De um colega dele Aí fomos na igreja Quando chegou na igreja Quando eu vi ela E eu tava tudo desarrumada, gente Viu? Porque eu realmente não pago querendo Então, quando eu vi ela pessoalmente Eu falei Nossa, como é diferente do Instagram Mas... Falei, não Tá bom, né? Não fazer nada Tá legal Aí entramos no culto Quando a gente entrou no culto A galera foi sem maquiagem Eu já não queria me conquistar mesmo Eu não tava muito afim Não, não tava interessado em você E diferente de você Que tava pensando em me usar Ele tava super interessado Aí fomos no culto Quando chegou no culto Deus, ele usou o pregador Gente, foi muito, muito esquisito Daquele gozo Foi Deus? Gente, ele não tava Ele se acha muito estrelinho, entendeu? Ele acha que todo mundo vai reconhecer ele Aí que ele pegou E já a gente já chegou tipo Já um pouco atrasado, né? Ele tinha que chegar atrasado Quando eu fui visitar a igreja Eu cheguei atrasado A cabeça baixa Porque eu sou artista Aí a gente sentou bem no fundo E tipo, do meu lado não tinha ninguém E do lado dele também não tinha ninguém E ele tava sentado assim E eu tava sentado assim Tipo, prestando atenção no culto Aí o pregador Era aquele pregador bem animado Sabe? Daqueles que gostam do movimento Aí ele começou a falar assim Pega na mão da pessoa que tá do seu lado Aí eu já Foi Eu já peguei Eu já peguei assim, ó Tomando posse Não, mentira Ele pegou bonitinho Ele foi mó fofo, gente Ele pegou assim Me respeitou Aí o pastor falou assim, ó Diga pra ela Que bom que você veio Eu falei, ó, o que você veio Afiliamento O pastor falou Diga pra ela assim Como você tá linda Gente, foi Isso é verdade Vocês acreditam? Como você tá linda? Oxi Eu fui, gente Ele tava assim Aí fala Beija na boca dela Mentira Isso já é mentira O pastor mandou O pastor mandou O pastor mandou Ele já tava doido O pastor não mandou banho na boca Para, amor Respeita as cojitinhas Eu tava doido pra ele falar assim Vai, casa com a irmã que tá do seu lado Não, gente Perguntar uma coisa Super usada Depois na hora do culto Aí ele falou assim Que era pra gente Profetizar coisa boa No irmão do lado Mandou pegar no ombro Do irmão Pegar no ombro Tava todo mundo assim Ele veio Tomando posse Aí eu Aí eu olhei assim Mas irmão Foi no ombro Que o pastor mandou Não, mas eu peguei no ombro E falou Profetiza coisa boa Eu falei Podrinho Café Mas aí eu deixei claro No meio dia Que eu tava interessada na irmã É, mas eu não Vocês dizem que não é loura Eu queria loura, né? Não deu Fazer o que, né? Muito tempo encalhada A gente tira alguns requisitos, né? Queria uma moça loura Uma moça fresca Essa aqui? Bixi, como um prato maior do que eu Que mulher bruta, agressiva Fala as grossas vezes Cada um tem aquilo que merece Né, Xixu? E é o que mais Que você não tem Que eu pedi? Ah, ele falou num vídeo Que eu gostava de meninas velhas E eu sou bem mais velha Ah, é a mais velha que eu De 26 E ele 24 Meu Deus, velho Tem quem pode criar Eu tô assim Numa fase Eu tô aceitando qualquer coisa Dava uma bosta dele pra mim Ave Maria Brincando Que ave Maria, menina? Você é creme? Não vai falar essas coisas, não? Mas eu falo ave Maria Pode deixar meu ave Maria aí Porque eu uso ave Maria Não, não pode falar ave Maria não Você é crente O glória é Deus Me expulsar um descapeta do você Que é horrível, viu? É moro? Terra! Vai sair Não tô bom Gente, o café dele é horrível, gente É sério Eu tava brincando no começo do vídeo Brincando não Tava bem sério Porque eu peguei o leite Porque eu sabia que ele ia fazer O café dele é ralo Doce E tem cor De xixi de bêbado É muito triste Às vezes tem leite Melhor o café Essas fias criadas com vó É complicado, né, gente? Ele não Ele cozinha super bem, gente Sério Ele cozinha muito, muito bem mesmo E ele faz umas comidas Super diferentonas Tipo, ele cozinha muito bem Inclusive, quando a gente Cava Eu não vou cozear Quem vai cozear vai ser só ele Ah, inclusive Melhor que eu pesquisar Ele casar E outra qualidade dele Ele é muito cavaleiro Muito, muito, muito Cavaleiro, gente Sério, ele abre a porta do carro É só cavaleiro Eu disse agora Só esfarçar, né? Mas por enquanto Eu tô falando que eu estou vivendo Eu sou muito cavaleiro Saúde Obrigada Eu? Inclusive ele dá umas deixas Porque esses dias Eu não queria nem ficar nem culto Conta, amor Eu não queria ficar nem culto Não Culto ruim daquele Pregador ruim Não era, gente Para, amor Gente, ela vai nos cultos Que dá até a rede Muito diferente A questão de igreja Que eu sou a pentecostal Terra Eu gosto do mistério Ela é fria A moça fria Gelada de igreja Perfeteriana Batiza Ai, querendo que eu vou Nessa igreja fria Não é fria, gente É a igreja que eu vou Mas agora a gente entrou Em uma cor A gente tá indo Em uma igreja Boa Dendo bola de neve Inclusive A gente Ele dava o rolo Gente, no começo É sério A gente começou a conversar Conversar, conversar, conversar E a gente já tinha Tipo, tinha muita intimidade Assim na hora da conversa Tipo, de bom dia Boa tarde Como você tá O que você vai fazer Se você fala bom dia Pra ela Ela fica brava Tem que ser bom dia Meu amor Agora Que a gente tá namorando Porque o bicho era bruto Bom dia Meu chuchu O bicho parece um cavalo Aquele pé de pano Do pica-pau Ai, no começo de dia sério A gente teve muitas brigas A gente brigava muito Porque Por causa do trabalho dela É que ele é modelo Olha como ele é bonito Ela é modelo E ela fazia umas modas Muito desviadas Você tem vergonha De falar que é crente Serva de Deus Com as roupas dessas não Vai criar vergonha Na sua cara, garota Eu ficava muito brava com ela Falei com ela Você me respeita Eu sou seu marido Mentira Nem meu namorado Eu te amo Mentira Vai mudar uma roupa Aí a gente ficava brava com ela Ela ficava brigando Aí a gente foi Entrou na corda E excluia As fotos tudo E agora Exploi a gente Escolhi mais fotos Agora tem um pouquinho Ela tá fazendo só moda gospel Às vezes ela faz umas modas Bem... Mas eu falo pra ela Vigília Na terra Ela tá melhorando Eu sou a pessoa que do aliança Ai, peraí Amor, de novo Por que que o... Por que que o Lula Não tem esse dedo? Por que? Porque esse dedo é meu Começou o pai, pai Bom, gente Eu sou o Vite Hoje apresentando Essa moça E pra vocês Precisa orar por nós Pra Deus guardar Pra não pecar Não pode pecar Pode ficar por tarde Pra você gravar um vídeo Com o Mifre Grava, Mie Mie Tem vergonha Grava Eu já disse Que começou pra gravar Grava Eu já disse Sim Com muito esforço E... Depois ela vai tentar gravar Não é, né Porque ela é... Ela não gosta Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Estou deixando aqui As redes sociais Pra você seguir Um grande beijo No seu coração Manda beijo E até pronto E se você gostou desse vídeo Dá um like Ah, é Dá um like Muita me dá like Dá um like Gente, dá um like Tipo assim Dá um super like Comenta desse vídeo Pra ele gostar mais vídeos Que legal E aí Tchau